Na realidade, Santos sempre foi uma cidade política por excelência. Ela foi sempre muito ideolijada. Ela é uma cidade política, então há uma cobrança muito grande, sim. E esse conselho institucional que veio agora criado pelo nosso presidente, evidentemente que ele vai ter trabalho para assessorar o presidente nas múltiplas funções do presidente. Mas realmente é cobrado, sim. Eu acho que defender um cliente é mais difícil, porque defender a classe tem sempre uma plena de pessoas que se unem e fortalecem a defesa. Já o advogado não, o advogado é sozinho na defesa. Espero poder ajudar o Julião, nosso presidente. Espero poder ajudar a OAB Santos, para que ela se fortaleça cada vez mais. Espero ser útil, na medida do possível, que me for possível e me for cobrado. Espero continuar sendo conselheiro institucional e ajudar a diretoria no que for possível.